Somos um sonho na noite Neste um dia que cedo se apaga Somos a gota de orvalho molhando o dia Uma sinfonia que não toca nunca jamais Somos dois copos de vinho brindando a vida Somos quem sabe o adeus de uma partida Somos a tola desculpa de uma separação Somos a doce poesia de uma canção Somos a busca eterna de seres que amam Somos tristeza e alegria que sempre se encantam Somos um grande segredo que a vida descobri Da hora de cata o pobre Que nos dá o amor que é de mais Somos as folias de outono que unem em tua carreira Somos a espera infinita que nunca se entrega Somos a tola desculpa de uma separação Somos a doce e amargura de uma ilusão 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 E aí